Exuê! Exu! Exu! Exuê! Parabéns! Exuê! Petra rolou em cima da samambaia, vem firma no tuniquinho, balança mas não cai. Petra rolou em cima da samambaia, vem firma no tuniquinho, balança mas não cai. Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro, bate o carro a noite e dia, derrubando o feiticeiro. Petra rolou em cima da samambaia, vem firma no tuniquinho, balança mas não cai. Petra rolou em cima da samambaia, vem firma no tuniquinho, balança mas não cai. Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro, bate o carro a noite e dia, derrubando o feiticeiro. Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro, bate o carro a noite e dia, derrubando o feiticeiro. Petra rolou em cima da samambaia, petra rolou em cima da samambaia, vem firma no tuniquinho, balança mas não cai. Seu tuniquinho no turiquinho no morro foi batuqueiro, bate o carro a noite e dia, derrubando o feiticeiro. Petra rolou em cima da samambaia, petra rolou em cima da samambaia, vem firma no tuniquinho, balança mas não cai.